Quando você passa Quando você passa Tudo para Gata o que cê tem Isso é coisa rara Eu nem vou negar Tá na minha cara Que eu quero você pra mim Quando você passa Tudo para Gata o que cê tem Isso é coisa rara Eu nem vou negar Tá na minha cara Que eu quero você pra mim Tudo ficou slow Foi só você chegar Eu me segurando Pra te perguntar O que cê vai fazer Quando a noite acabar Me bota nos seus planos, baby Yeah Ninguém quer Ninguém quer ficar sozinho Então Me acompanha nessa Cê tá aqui Até agora Eu também Eu também não tenho pressa Não Viu jeito que cê repara em mim, baby E como você nem pensou em disfarçar Eu sou do tipo Que deixa acontecer Se não te decidir Eu não vou esperar Eu não quero te deixar pra depois Quando você passa Tudo para Gata o que cê tem Isso é coisa rara Eu nem vou negar Tá na minha cara Eu quero você pra mim Quando você passa Tudo para Gata o que cê tem Isso é coisa rara Eu nem vou negar Tá na minha cara Eu quero você pra mim Ah Ah